Oiê! Hoje eu vou deixar você um pouquinho mais por dentro do JN e vou mostrar o nosso telão pra você. É esse mega painel que tem atrás da nossa bancada, que ajuda muitas vezes a ilustrar uma cabeça, como a gente diz no jargão jornalístico, que é aquele texto que introduz a reportagem. Vamos conhecer então mais sobre ele? Ele é pesadão, pesa 3 toneladas, milhares de lâmpadas atrás dele pra que dê esse efeito luminoso. 16 metros de largura, 3 metros de altura, olha que ele é grandão. E são várias plaquinhas, não sei se vocês conseguem ver por aqui, olha. Várias placas com esses milhares de pontinhos luminosos que formam a imagem. Vamos dar uma olhada no que tem atrás desse telão? Vamos ver, vamos ver. Olha aqui, gente, isso aqui é um segredo nosso. Atrás do telão, a gente tem essa salinha de leitura, de repouso. Você tá com repouso? Tô. Que bom? A gente tá concentrado aqui. Olha que bonito aqui atrás, mostra aí. Quando chega no fim do jornal, esse telão sobe. E tem toda uma estratégia pra ele subir. Esse aqui é o Viegas, ele é o responsável de subir o telão. Vou mostrar pra ele agora. Olha o botão. Posso apertar? Claro. O botão de telão subir. Ó, cuidado. Espero que vocês tenham gostado desse bastidor. Beijo, mamãe, beijo grande. Beijo, mamãe, beijo grande.